E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Guitardo, em mais um vídeo do canal, mais um episódio do quadro Polêmicas e Reflexões, eu estou trabalhando, na verdade agora, num outro projeto de um vídeo muito grande Esse vídeo aqui eu estou postando mais para cumprir uma meta de não deixar o canal sem vídeo por muito tempo Porque esse outro vídeo, eu estou tendo que gravar, editar, a parte que está editada Depois paro, tenho que gravar de novo, edito outra parte, porque não dá para gravar numa parte só Porque eu acho que vem um projeto bem bacana por aí, mas não sei nem quando que eu vou lançar Espero lançar ainda esse mês Voltando, o tema desse vídeo aqui, surgiu uma matéria aqui no Weplast Que me deixou perplexo, né? Comentando a respeito do Maurício de Souza, famoso autor aí dos quadrinhos da Turma da Mônica Guns N' Roses, Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, odeia a banda? Uma matéria de Igor Miranda Vez ou outra, as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica trazem referências curiosas ao mundo real Porém, uma internauta observou por meio de uma publicação no Twitter Que as menções ao Guns N' Roses não são exatamente positivas Continua a matéria A postagem, que já tem mais de 28 mil curtidas e 4,5 mil compartilhamentos Retweets reúne duas imagens de diferentes histórias da Turma da Mônica, que citam o Guns N' Roses Na primeira, o personagem Rolo toca o maior sucesso da banda, para Maria E pergunta se ela gostou A resposta da moça é não Já na segunda, Cebolinha É retratado curtindo a música We Shall Mine E declara ser fã do grupo Porém, Cascão retira o disco da Vitrola e diz chatos demais, isso sim Na legenda da publicação, a internauta brinca Aqui podemos ver o quanto Maurício de Souza odeia o Guns N' Roses Citando o criador da Turma da Mônica A matéria segue, quem quiser, acesse lá o link do Whiplash E vou, né, fazer uma breve e rápida reflexão aqui, sem muita demora também Sobre isso, é, tem que ver, né, porque faz muito tempo, né, tem que ver de quando que são essas publicações São nos anos 80 ou 90, porque principalmente nos anos 90, no começo dos anos 90, o Guns estava bem estourado E principalmente o Sweet Iron Maia, né, estava bem estourado aqui no Brasil Tanto é que no Rock in Rio de 91, né, todo mundo canta lá e tal E tem que ver, né, porque faz muito tempo, faz muitos anos e muitas décadas Que o próprio Maurício de Souza não escreve as próprias histórias Ele apenas administra, né, é o dono da marca Turma da Mônica Licencia a Mônica para alguns produtos, né, então pode ser que essa ideia aí Essa brincadeira com os fãs seja coisa de algum roteirista, né, mas tem que ver também, né Porque eram, esses quadrinhos da Mônica basicamente eram para crianças, né Eu, minha infância, particularmente, né, talvez eu até façam minhas memórias sobre a Turma da Mônica Eu li bastante na infância, era bem legal, era bem divertido, era bem engraçado, né Mas, como eu falei, né, hoje em dia já são outros roteiristas Não sei, faz tempo que eu não leio uma Turma da Mônica atual Acho que parei nos anos 90, depois comecei a ter outros interesses, né Quando eu fui indo para adolescente e a vida adulta Principalmente o interesse musical, né, e o interesse também mais por jogos e tal Embora eu já tivesse interesse por jogos desde pequeno E fica aí, né, isso daí, né, porque você pode influenciar uma criança pequena a não gostar de gana A não gostar de uma coisa pior, né, tipo um pagode, um sertaneiro Dependendo da referência que você coloca na história, né, então é difícil dizer, né Se foi realmente o Maurício Souza que quis brincar Ou se ele realmente não gosta e através dessa brincadeira ele falou Ah, coloca isso na história lá para ficar engraçado Mas tem que ver, né, porque alguns fãs podem ter ficado ofendidos também, né Se bem que, né, a diferença é que naquela época o pessoal não ficava de mimimi, né Com uma brincadeira como hoje, né, o pessoal já quer Hoje em dia, se fosse isso, né, o Maurício de Souza seria cancelado, né Eu acho que, assim, o Guns N' Roses, apesar de eu ser fã Eu entendo aí que muita gente até reclama muito Mesmo na época que o Axl Rose cantava e gravava afinado as músicas Que a voz dele é uma voz irritante Realmente é uma voz muito aguda, né E não é todo mundo que vai gostar, né E eu também, mesmo sendo fã da banda Não acho que a voz do Axl Rose é a melhor voz, né Só que aí a crítica, se parar para pensar nesse quadrinho Não é a voz do Axl Rose, a crítica é a banda, né Tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de Guns N' Roses, né Assim como ninguém é obrigado a ter bom gosto Tô brincando, né Mas, sei lá, né Tanta coisa aí pior Que ele podia brincar, né Podia falar, ó, esse pagodão escroto, ó, esse funk zoado O cara vem querer mexer com o rock, né Que tá sempre lá na sua Sem provocar ninguém E recebe, às vezes, umas patadas de graça, né Mas é isso, né, pessoal Deixa aí a opinião de vocês, né Eu, como eu falei, particularmente sou fã de Axl Rose Gosto mais do Daryl Streets, né Particularmente o Axl Rose Eu não sou muito fã da pessoa dele Até por causa das polêmicas, das tretas desnecessárias E das brigas e de ondas Que o cara se envolveu em muitos anos atrás e ainda, né Parece ser um cara bastante mimado e difícil de se lidar Mas a banda eu gosto bastante, principalmente do Slash, né O Slash é um cara ultra competente na guitarra E um cara que tem outros projetos fora do Guns N' Roses Né, mas, enfim, né Não sei se fica muito legal um autor ou um roteirista Querer demonstrar as suas preferências musicais Através dessa brincadeirinha aí De, ah, essa banda é um saco, esses caras são chatos, né Mas também não quero ser chato aqui e dar uma de cancelador, né Tô dando minha opinião sincera Eu, particularmente, se fosse autor desse tipo de coisa Eu não ficaria envolvendo em polêmicas gratuitas aí Que não se ganha nada, né, galera Então é isso, galera Espero que tenham gostado Né, quem não gostou O gibinho enfia no cu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau